Eu não vou te julgar, eu só... Quer dizer, eu não contei pro meu velho. Só porque o seu pai já morreu. Bom, é, então, tem isso. Essa é a questão. Você contou pra alguém do motoclube? Que tá saindo com uma moça direita de Seattle e não com uma piriguete qualquer do puteiro onde vocês moram? Ok, olha, espera um pouco. Não, a gente não mora num puteiro. Tipo... A gente tem entrada grátis sempre que quiser, isso é verdade. Mas não moramos lá. E além disso... É... Eu contei pra eles, sim. Se você quer saber, eu contei. Espera, você contou? Não, foi. Ah, qual é? Não é tão incrível assim. Eles acharam os seus PHD muito sexo. Sim, acredito. E então, sabe que minha hora de dormir já passou faz tempo, né? Ah, eu sei. Ah, repara, eu tenho que acordar cedo ou não. Ah, é? Ah, e como tá indo? Tipo, você... Bom, você nunca quer falar disso, então... Não é nada, é só... Ah, é esse projeto. Tem uns executivos vindo de Nova York pra inspecionar os avanços. E a diretoria do centro tá instalando um laboratório novo sem nem me mostrar as especificações e... Ah, eu achei que você não queria falar sobre isso. Foi mal, é só... Como eu disse, não é nada. Enfim, obrigada por me arrastar pra longe de tudo isso. Beleza. Não foi nada. Espera, espera, espera aí. Isso é uma plantação de maconha? Era isso que você queria me mostrar? Como é que é? Bom, essas plantações de maconha... E isso é um sistema de irrigação. Então isso aqui é uma plantação de maconha. Ah, que beleza. Olha só, plantação de maconha. Você me arrostou pra cá no meio da noite, pro meio do nada, pra me mostrar a operação ilegal de cultivo do motoclube. Ah, foi aí. Tipo, você me pegou. Eu achei que você podia me dar umas dicas sobre o cultivo. Colocar esses PHD todos pra trabalhar numa coisa útil de verdade. Jesus de con, o quê? Ok, entendi. Isso aqui não era o que você queria me mostrar, né? Não, claro que não. Vamos continuar seguindo a trilha. Tamo quase chegando. Ai, pois é. Eu já devia ter aprendido. Eu achei que iria aprender, mas eu nunca aprendo. Não. Ai, meu Deus. Olha só essa lua. Tá tão linda. Continua andando. Estamos quase lá. Você já se perguntou como seria se todos os lugares, ao mesmo tempo, apagassem as luzes e todo mundo pudesse ver um mundo desse jeito? Como assim? Tipo, tudo escuro e sombrio e deprimente? Tô falando da lua, das flores e dos vagalumes. Ah, saquei. Você tava brincando de novo. Ok, você não leva nada a sério. Ah, mas eu levo tudo a sério. Oh, é, claro. Levo sim. Não leva, não. Igual quando eu sugeri levar algumas coisas minhas pra sua casa, você fingiu que eu tava brincando. Ah, ah, não. Não é verdade. Eu fingi que não tinha te ouvido. Faz toda a diferença. Você devia ter visto a sua cara. Aliás, eu tenho um celular e tirei uma foto. Quer que eu te mostre? Meu Deus, você é cientista. Não dá pra ser racional sobre isso? Ok. Em primeiro lugar, eu só disse que a gente podia pensar em morar juntos. Sabe, porque daria pra gente passar mais tempo juntos e, sei lá, dá mais um passo. O que tem de irracional nisso? Eu tenho uma escova de dentes na sua casa. Ah, sinto muito. Quer saber? Tem razão. Isso é um compromisso sério. Bom, quer dizer, você sabe quanto eu custo uma escova de dentes? Boa. Ok, tá vendo? De novo a mesma coisa. Sempre que eu tento falar do nosso futuro, você faz piada. Ok, beleza. A gente precisa falar nisso. E vamos falar nisso, mas só... Espera um segundo, porque eu quero... Eu quero te mostrar uma coisa. Ok? Tá vendo? Isso. Foi por isso que eu te trouxe aqui. Uau, que lindo. Valeu a pena? Sim, meu Deus. Eu tava querendo te perguntar uma coisa. Ah, é? Oh. Deacon. Você aceita? Você aceita? Você aceita... Ah... Isso é um sim? Ah... Com duas condições. Diga. Ok. A primeira é que a gente não vai ter um casamento de motoclube como você vive dizendo que vai ter. Eu não posso prometer uma coisa dessas. Ah, para. Ok. Ok. E a segunda? A segunda é você nunca me abandonar. Feito. Nossa, você colocou o seu anel do motoclube no meu dedo. Quer saber? Eu acho que foi isso mesmo. Olha só para ele. Tão fofinho com esses dentes, tipo, mordendo a corrente. Sabe, nada é mais romântico do que uma caveira de cachorro. Bem, o que está escrito aqui? Ah, foi mal. Achei que você falava latim. Anda logo. Tá bom. Diz. Morior invictus. Significa morrer sem ser derrotado. Uau, eu gostei dele. Mas você vai me dar uma aliança de verdade, né? Não que este não seja ótimo, mas eu só pensei... Esse aí é o meu anel. Você não vai ficar com o meu anel. Esse anel é teu. Quem sabe uma aliança simples, sem dentes. Ok. Beleza. Ai, merda. Foi mal. Não, tudo bem. Estou no laboratório, por exemplo. Alô? Sim. Não, não, não. Tudo bem. Eu já estou indo. Ok, tchau. Tá tudo bem? Eu não sei. Precisam de mim lá. Eu tenho que ir. Como assim? Nesse instante? Tipo, a essa hora da noite? Desculpa, eu tenho que ir, mas eu prometo que vou te recompensar. Ok. Vamos. Beleza. Desculpa, eu tenho que ir. E aí E aí O nome da minha esposa era... Betty Não, eu não tenho foto Vamos E aí 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 Deixa eu ver É bem comum, sabe? Foi mal, como assim? Não tem nenhuma foto da sua esposa, família Ah é? Por que diz isso? Naquela época todo mundo usava smartphones Era onde a gente guardava todas as fotos Quando os telefones pifaram Quando a nuvem pifou As fotos foram juntas Pois é Eu acho que nunca tinha pensado nisso Minha esposa, a Carrie O pai dela era fotógrafo Das antigas Sala escura Produtos, tudo isso Tem uso demais pra entrar na era digital, eu acho Se não fosse por ele Eu também não teria nenhuma foto Pois é, bom Eu odiava eles Celulares, no caso Parecia que todo mundo Tava sempre com a cara enfiada Naquelas coisas Eu nunca tive um Interessante Como você conseguiu? Eu trabalhava como mecânico Eu tinha a minha própria oficina Eu devia ter a última linha fixa de Farwell Ah, cês tão levando essa merda a sério O coronel acredita que com motivação e disciplina Fazemos qualquer coisa Vamos, anda logo, caralho Não dá pra ir mais rápido Anda logo É isso que vocês chamam de motivação? O coronel montou um campo de trabalho no lado sul da ilha Pra quem não está apto a servir Alguns Precisam de um incentivo a mais Saquei Vamos Venha comigo Sim, senhor Suba lá com os outros Boa sorte, Saint John Te pegaram também, é? Então tá E aí, cara? Que bom te ver de novo Saint John, né? Didi Saint John Taylor, que merda é essa? Didi, eu já disse Tô só de zoeira, cara Conseguiu alguma coisa? Quê? Uma mulher que você tava procurando Que tava andando com vocês Não Aí eu preciso de todas as joias Relógios, essas coisas Anda, no saco Beleza, cara Cê que manda Ah, teu cu Recrutas não podem ter acessórios pessoais Essas merdas só servem pra ser roubadas Anda, bota aqui Ah, essas merdas vão ser roubadas Boa desculpa Atenção Descansar Visitantes Não são bem-vindos Vocês estão aqui Porque foram convidados Recrutados por meus oficiais de confiar Quando me responderem Comecem dizendo o sobrenome Depois o nome Tô numa boa Igual todo mundo Nome Merda Adkins Crystal Senhor Quantos homens já matou? Antes ou depois? Responda a pergunta Vai se foder Todos nós fizemos coisas Das quais não nos orgulhamos Para sobreviver Para continuar vivos O Todo-Poderoso entende O Todo-Poderoso perdoa Amém Mas aqui No rosto dessa mulher Estão as pegadas de Satanás Tatuagens de cadeia Prova do que você foi E sem dúvida continua sendo São pessoas como ela Que são responsáveis Por atrair a ira Do Todo-Poderoso Sob todos nós Isso Isso Levem-na para o campo de trabalho O quê? Vai se foder Vão se foder Seus caipiras de merda Me larga E você? Ah, Taylor Wade Não, senhor Eu nunca fui preso Eu nunca matei ninguém Nem nada disso Você passou um bom tempo na merda Isso quer dizer Eu sei atirar Meu pai me levava para caçar Quando eu era criança Em um acampamento Perto de Clement Falls Era... E você, meu filho Sabe como usar uma arma? St. John Deacon Sim, eu sei como usar uma arma Você é um vagabundo Quero ver o seu braço direito Divisão de montanha Iraque Afeganistão Serviço honroso Não minta para mim Eu vou saber Servi uma vez Servi com honra Odiei cada minuto Não mentiras Bom rapaz Levante a mão direita Jura solenemente Apoiar e defender A nova constituição Dos Estados Unidos Contra todos os inimigos Naturais e não naturais Honrar e apoiar A nação E obedecer a todas as ordens Sem questionar Então Você jura? Eu juro Venha comigo O capitão Curry não tem trazido muitos recrutos ultimamente Ele deve estar impressionado com suas habilidades em combate Eu passei um bom tempo na merda Você sabe como lidar com os frenéticos? Sim senhor Eu sei o que todo mundo sabe Muito bom Muito bom Aqui Vamos deixar o doutor dar uma olhada em você O pulso tá bom Coração bom Tá com uma queimadura feia aí Como é que foi isso? Eu arranjei uma briga com um fogão a lenha Fogão a lenha é Quem fez o curativo? Eu fiz Não está mal? Nada mal Obrigado Mantenha protegido ou vai perder o braço Compreendes amigo? Sim sim Entendi Eu quero que você volte aqui daqui a alguns dias Entendi Entendi Então doutor Ah ele pode servir Loharabien Fará alguma missão lá na merda? Desculpe doutor Ahm Yatiene Novia Ele é comprometido Deixa eu adivinhar A bruxa da ilha Wizard Bade a con dios Boa sorte amigo Vamos filho Eu normalmente não tolero em subordinação Chamar um oficial de bruxa Mas abro exceções para alguns dos oficiais mais excêntricos Sim senhor Abra essas exceções porque todo homem e mulher que ainda vive tem um papel a cumprir Você acredita em Deus Sam John? Nunca pensei muito nisso senhor Bom já está mais do que na hora de pensar Ele tem um plano para nós Todos nós E minha parte é esta Senhor Este lugar Eu tive uma visão Nada grandioso como aquelas do antigo testamento Nenhuma carruagem de fogo ou sarsardente Eu só acordei um dia antes da praga divina ter chovido pelo mundo E sabia que este aqui seria o lugar O lago Crater A ilha Wizard Eu a chamo de Arca Você conhece a história da Arca de Noé? Sim digo Sim senhor Quer dizer Todo mundo Todo mundo conhece Verdade É surpreendente como poucas pessoas leram a Bíblia ou o livro do Apocalipse Você está falando do Gênesis A história do Noé Digo Ela está no livro do Gênesis senhor Sim claro Ok filho Vamos colocar você em ordem Você é que manda Então Não temos um uniforme adequado disponível Sinto dizer Mas Acho que Oh Aqui Experimenta Parece que serve Eu fico com isso Bom Se não importar Foi um presente de um velho amigo Um velho amigo Não sobraram muitos desses Não é? Não Não sobraram Ok soldado Não quero ver você usando isso Agora é um de nós E normalmente Normalmente os recém-chegados começam com a patente de recruta Mas como O capitão Curry elogiou a sua experiência no campo Você vai começar com a patente de soldado Tomei os parabéns filho Obrigado senhor Agora vamos arranjar trabalho pra você Ótimo Então o que eu estava dizendo Você estava me contando sobre a arca senhor Sim A arca O que você está vendo aqui é só uma parte dela Atrás de nós existe uma série de cavernas e passagens que levam daqui até o pico do pône Quando o nosso trabalho estiver concluído Elas estarão cheias de sementes, plantas, arquivos de computador e livros O mundo pode morrer Mas nossas conquistas na medicina, ciência e tecnologia não irão morrer com ele Não senhor Mas a ilha é mais do que só uma arca cabo É uma fortificação, uma fortaleza Aqui no portão norte estamos reunindo armamento suficiente para enfrentar os frenéticos Temos rifles, granadas, metralhadoras pesadas e lança-foguetes Temos equipamentos para produzir munição de todo tipo, todo calibre Esta é nossa área de engenharia mecânica Se precisar de consertos, fale com o oficial responsável E como você pode ver, com a ajuda da antiga guarda nacional Estamos construindo uma frota de caminhões e outros veículos Quando as hordas forem eliminadas das rodovias Vamos começar a reconstruir estradas e fontes A estratégia de queimadas de vocês pode segurar as lagartixas e os frenéticos Mas não vai limpar a rodovia Não vai parar as hordas, senhor Nós sabemos, cabo As hordas... As hordas são um bicho diferente, não são? Mas temos um plano Plano, senhor? Benjamin Franklin disse A falha na preparação é a preparação para a falha Não vamos falhar O coração do exército está aqui no portão Pronto para se mover as minhas hordas Essas barracas abrigam centenas de mulheres e homens como você Que juram e dedicam suas vidas a essa luta Mas eu tenho outros planos para você Uma tarefa que exige mais do que a capacidade de sobreviver na merda ou de usar uma arma Posso contar com você, filho? Sim, senhor O que o senhor precisar Você me perguntou como vamos derrotar a horda? Permita-me mostrar Eu odeio cagar no mato, sacou? Eita, uau Caralho Tudo bem aí, Tenente? Oi, Coronel Desculpa por isso Acertou-na demais nessa amostra O Tenente Weaver é nosso engenheiro químico e está trabalhando em novas maneiras Explodir a porra toda Derrotar o inimigo Foi mal Mas, é... Ah, meu nome é Weaver James St. John, Deacon Essa parada toda de milícia é só pose, né, Coronel? O soldado St. John acaba de entrar na unidade do Corey Se precisar de alguma coisa lá da merda, fale com ele Ah, isso sim Aqui tem coisas que eu preciso Tá trabalhando em quê? Ah, só um agente gelatinoso para combinar ácido naftênico e palmítico Ah, você tá fazendo na palma? É, isso Esse cara entende das paradas É, foi só um palpite Ah, ah Desculpem por interromper Ah, sem problema Ah, Coronel Estou bem perto, Coronel Bem perto Isso é bom Isso é ótimo Aonde vão, Coronel? Ver a bruxa da Ilha Wizard? Isso é tudo, Tenente Ah, ah De novo, peço desculpas pelos oficiais mais excêntricos Não precisa, senhor Temos uma última parada Por mais que eu acredite no trabalho do Tenente Weaver O que você está prestes a conhecer pode ser, acredito eu O caminho para a vitória Beleza Beleza, o que é isso? Senhora Eu peguei tudo o que tinha no formulário Isso aqui parece amaciante de roupa? Não, senhora Ok, então leia o rótulo Ingredientes ativos Chloro... 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 Tenente Whittaker Este é o soldado St. John Ele é um novato da unidade do Curry Tem experiência em andar pela merda Leia isto O que? Leia isto Você sabe ler, não sabe? Ingredientes ativos Chloroformio, aterpineol, álcool benzílico, acetato de tílio Isso serve quando ele começa Ah, eu o deixo com você Pode continuar, Tenente Espera lá fora Sara Sentido, soldado Sara, eu... Não 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 Você, você morreu Você, você morreu Você, você tinha morrido Ei, 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 ei Você morreu Tá tudo bem Você morreu Eu tô aqui Espera, espera Espera um segundo Eu, eu não entendo Eu não consegui te achar Eu, eu achei que você tinha morrido e eu Não Nós tivemos que fugir e E tivemos que ir pro sul A Nero disse que ninguém escapou É, A Nero, e... Não, eu achei o O'Brien e eu descobri como passar Eu descobri como passar E eu achei que Nunca pensei que fosse te ver de novo Não, não, eu não posso Ei, escuta, a gente pode ir embora daqui Pra qualquer lado, sem olhar pra trás Vamos Não, 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 Deacon Eu não posso Eles estão te obrigando a ficar aqui Não, você não entende Estamos em guerra Você não percebeu Nós podemos ganhar essa guerra Vim pra lutar numa guerra Eu posso ajudar Posso fazer a diferença Mas eu Não posso ir com você Eu tenho que ficar Você não entende Você pode ficar aqui comigo Me ajudar Olha, depois O que você quiser Nós, nós podemos ir aonde você quiser O coronel procura você Sim, senhora Espera, espera um pouco O formulário de pedido Obrigada, soldado Cabo St. John Chamando o Tenente Weaver Responda St. John Chamando o QG Aqui é o Weaver O que que manda, cabo? Seu formulário de pedido Diz que você precisa de mercúrio Faz ideia de onde posso encontrar? Sim, claro Eu devia ter anotado Essa parada pra você Ele vem do Sinado A unidade do couro Achou uma mina Norte do Lago Daivo Vai pra lá E me chama quando chegar Sim, senhor Oi, aqui entre nós Se o coronel não estiver na área Esquece isso de sim senhor Não senhor, beleza? Senão eu me sinto velho Tchau 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 Tchau